No vídeo de hoje vamos conhecer a coleção da Luz da Lua para o Inverno 2022. Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje vamos conhecer a coleção da Luz da Lua, marca queridinha de vocês aqui do canal, hein? Eu sei que vocês gostam muito de Luz da Lua, então eu sempre trago a coleção pra vocês de todas as estações. A gente sabe que a Luz da Lua é uma marca que tem sapatos mais clássicos, tá? E claro que eles não deixam de trazer tendências aí nesses sapatos, mas a Luz da Lua tem aquela mulher mais clássica que gosta, né, daquele mesmo estilo de calçado ali, que até abusa da tendência, mas nem tanto. usa a tendência, gosta de uma tendência ali, um pontinho ali, outro aqui, mas que continua amando os seus sapatos de sempre, aqueles sapatos clássicos que vão pra qualquer estação, mas atemporais, tá, gente? Mas a coleção tá muito linda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá conferir comigo! Tchau! 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 Então é isso, meus amores! Mais uma coleção finalizada com sucesso. Dessa vez, Luz da Lua, uma marca que vocês gostam bastante. Eu também gosto muito e eu quero saber o que vocês acharam dessa coleção, tá? Conta pra mim, Ká, amo sapatos clássicos, Ká, gostei mais das tendências. Conta o que vocês mais amaram ver aí na coleção, tá? Eu sei que muita gente gosta de sapatos mais clássicos e que amam a Luz da Lua exatamente por isso, tá? Porque realmente eles trazem esses sapatos aí, mas, né, todos numa mesma linha, geralmente, tá? Traz tendência, mas o clássico é o forte da marca. Eu quero saber o que vocês acharam, conta tudo pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você fazer isso por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!